Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de pau d'ále É bacana batida papai Henrique Boladão chegou Eu mesmo hein, que é o vizinho cara A segunda divisão do pregaste chegou, neguinho Eu tô lançando aquecimento pra todas as minas treinadas Que gostar de putaria, que gostar de cachorrada Eu sei que tu tá querendo a lapada Nada, nada, menina, se eu te pego Tu vai quicar na minha vara Quicar na vara, senta na vara Quicar na vara, senta na vara, quicar na vara Ô Kuzora, toma, 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 toma Ô Kuzora, toma, 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 toma o seu corpo Ô Kuzora, toma, 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 toma Ô Kuzora, toma, 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 toma Ô Kuzora, toma, 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 toma Ô Kuzora, toma, 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 toma o seu corpo Ô Kuzora, toma, 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 toma Eu tô lançando aquecimento pra todas mina treinada Que gosta de putaria, que gosta de cachorrala Eu sei que tu tá querendo a lapada Nada, nada, meninas, e eu te pego Tu vai quitar na minha vara Quitar na vossa Ôм Vossada Tama, toma, toma A opção põe seu corpo Toma, toma, toma Ôm Vossada Toma, toma, toma Ôm Vossada Tama, toma, toma A opção põe seu corpo Ôm Vossada Toma, toma, toma Ôm Vossada Toma, 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 Toma Oprosora, Toma, Toma, Toma Oprosora, Toma Avisão, não volta sempre DJ DJ